É linda, não acha? Senhor Voight, eu... Pode segurar. O que é? Um puzzle. E tá quase terminado. Continue aí. Então se eu resolver isso... Eu ganho um prêmio? Eu ganho. Qual é a sua? Tem seis lados, seis configurações. Ela se abre... E ela te corta. E aí eles vêm buscar. Tá na hora. Prazeres bem maiores te esperam. Desboguei. Nós queremos que você prossiga. Seus alimentem. E o sangue deles... Medos com a dor. E para nós... Pelo que você tá rezando? Hellraiser. Renascido do inferno.